TOBY, ENTREVISTA Ele é um dos protagonistas de Madagascar 3, filme que está liderando as bilheterias. Converso hoje com o Leão Alex. Galera, eu vou falar sobre o filme, mas só citarei o que está nas críticas e na sinopse, não há spoiler, tá? Alex, o filme conta a aventura da sua turma tentando voltar para o zoológico no Central Park. Vocês não se adaptaram à vida longe das cidades? Ah não, o celular não pega, não tem entregador de pizza, é caseiro, não para no emprego, quem já teve chácara sabe que não é viável. Mas em vez de ir pros Estados Unidos, vocês passam pela Europa. É pra buscar os pinguins. Claro, os pinguins são a melhor parte do filme, ganharam até seriado de TV, vocês que são os principais... Não, não, é que a gente precisava do avião deles. Conheço uns leoninos, sei que leão tem ego gigante, mas negação não vai mudar a realidade. Tá, tá, os malditos pinguins e os lêmures roubam todas as cenas, eu sou o protagonista, eu sou dublado pelo Ben Steeler, eu sou um fenômeno da animação 3D com dois milhões de fios de pelo só na cabeça, eu faço piadas inteligentes, mas o público quer isso? Não, quer pinguins idiotas dando cabeçadas nas coisas... Você pediu pra eu parar com a negação. Tá, mas gasta essa catarse aí com o seu psiquiatra, isso aqui é uma entrevista. Sorry. Não parece politicamente incorreta a ideia de bichos querendo morar num zoológico? O que tem de errado com zoológico? Vocês não estão em liberdade. A gente come bem, dorme bem num local nobre em Manhattan com toda a segurança e assistência veterinária, qual a diferença entre um zoológico e um condomínio de luxo? Ah, privacidade? Você é pobre, né? Como assim? Quem tem privacidade em condomínio de luxo, o vizinho repara seu carro, implica com seu cachorro e com o som da sua festa. O guardinha da Honda enfia a cara na sua janela. Um filho da p*** constrói uma casa no fundo com uma sacada de cara pra sua piscina. Ah, eu sei disso tudo, eu sei, eu sei. Aham. Bate bola, jogo rápido, uma carne. De soja. O que? Leão vegetariano, só em desenho animado mesmo. No meu desenho, meu vegetarianismo, tem todo um contexto. Mas você não tá no seu desenho. Tem razão? Por favor, direção, encerre o programa que as cenas a seguir não são apropriadas para crianças. Não! 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 TOBI! ENTREVISTA!